Vamos agora ao noticiário internacional. A justiça dos Estados Unidos deve definir até o dia onze de julho a pena do ex-presidente Donald Trump. O bilionário se tornou o primeiro ex-mandatário da história do país a ser condenado por um crime. O júri popular considerou o político republicano culpado pelas acusações de fraude contábil durante as eleições de dois mil e dezesseis. Ele era acusado por trinta e quatro crimes envolvendo o pagamento de cento e trinta mil dólares o que corresponde a cerca de seiscentos e setenta mil reais pelo silêncio da atriz Storm Daniels na reta final das eleições daquele ano. Donald Trump pode pegar quatro anos de prisão mas esse cenário é considerado pouco provável. Ele deve ser sentenciado com uma multa cumprindo um período de liberdade condicional. Ao sair do tribunal de Manhattan em Nova York, Trump disse que o julgamento foi manipulado. Agora mais informações deste assunto com Luciana Rosa. Os doze jurados que analisaram o caso precisaram de apenas um dia e meio de deliberações para decidir por unanimidade que as provas apresentadas pela acusação eram suficientes para incriminar Trump. A sentença no caso deve sair no dia onze de julho, momento em que o juiz Juan Marchand deve estipular como Trump cumprirá a pena de quatro anos para cada um dos delitos nos quais foi considerado culpado. Segundo especialistas o mais provável é que ele receba uma sentença mais curta ou nem mesmo seja condenado a prisão devido a sua idade e a falta de condenações criminais anteriores. Lembrando que nos Estados Unidos não existe uma lei semelhante à ficha limpa do Brasil, Trump segue habilitado então para ser oficialmente indicado como candidato do partido republicano à presidência. E para analisar os possíveis impactos da corrida presidencial norte-americana com a condenação inédita de Donald Trump a gente conversa agora ao vivo com analista internacional e professor da faculdade Arnaldo Vladimir Feijó. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia professor, bom dia. Bom dia Cátio, bom dia Luiz Felipe, muito obrigado por me receber. Professor, diante dessa informação de que o Donald Trump mesmo com essa primeira condenação pode disputar as eleições americanas em novembro, a postura dele já após o sair o resultado do julgamento, como que as forças políticas agora se mobilizam, se organizam para essa tão disputada eleição no fim do ano? Cátia, a circunstância agora é como que isso vai ser divulgado? Trump que já antes do julgamento, diante à acusação, considerava isso uma interferência do Partido Democrata no sistema eleitoral, já que os procuradores, né, o Ministério Público lá, são eleitos pelo voto popular e o procurador é do Partido Democrata, a filha do juiz que presidiu o Tribunal do Júri também é membro do Partido Democrata, ele vai usar isso certamente em seu favor alegando obviamente aí essa interferência no sistema da justiça ao que a gente fala de lawfare para injustamente perseguir alguém e isso o beneficiar. Do lado do Partido Democrata, já que o sistema americano de propaganda permite propaganda direcionada, deve jogar pesadamente essa condenação como criminoso e a provável eh condenação inclusive com acompanhamento da justiça mesmo sem ser cadeia para o público mais conservador dos Estados Unidos que é contra a criminalidade que não estaria suscetível de eh concordar com esse argumento de perseguição injusta. Ele faria essa propaganda direcionada exatamente para reduzir aquele pouquinho de percentual de votos que pode fazer a diferença em um estado ou outro estado já que no sistema americano eh a eleição é indireta e o que eles concorrem é por representantes no congresso que elegerá a o presidente da república. Este eh esta decisão da justiça, esta condenação professor a gente tem eh a informação de que não deve ser uma condenação de prisão, deve ser uma condenação eh que vai ser anunciada até o próximo mesmo, uma condenação e espera-se seja por meio de uma multa. O senhor acha que isso de alguma forma diminui o impacto até na opinião pública nos Estados Unidos e eventuais eleitores essa condenação não sendo efetivamente uma prisão? Olha lá eles têm dois tipos de nomes, Miss Demaino que no Brasil a gente eh traduziria como contraversão e felony que é crime ou os crimes graves e os crimes tem eh cinco classes e esse crime ao qual ele foi condenado é da classe mais baixa que em teoria é de pelo menos um ano de cadeia e no máximo cinco anos, mas por todas essas circunstâncias de ser primário, de ser idoso, a probabilidade é que não haja condenação de cadeia, mas mais observação eh do da conduta dele, pra onde ele vai e volta. Ele é eleitor da Flórida, mas tá sendo condenado em Nova York e pelas leis da Flórida ele não perde o direito de votar e portanto essa imagem, né? De alguém que é candidato estando ou não estando na cadeia, mas que não é eleitor, não é parte do povo, é que poderia afetar muito a imagem dele. Caso contrário, né? Se realmente for multa e dificilmente isso vai afetar muitos eh dos eleitores, mas como eu comentei eh a pergunta da Cátia anteriormente, é possível que aquele pequeno grupo ali mais conservador nesse sentido de não votar em alguém condenado, deixe de comparecer às urnas, mas pelo meu cálculo, essa perseguição ou argumento de perseguição pode gerar ele mais votos, como lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, a eleição não é em dia de feriado, não é em domingo as pessoas têm que optar por sair de casa, essa agitação da base dele de perseguição contra os partidos, contra o Partido Democrata pode fazer com que pessoas que estavam na dúvida de votar fazer questão de sair e dar aquele voto decisivo levando ele à vitória. E diante de uma possibilidade de ganhar força, essa essa narrativa, né? De que o Donald Trump é um perseguido, a possibilidade de outros julgamentos contra ele, porque existem outros casos, né professor? Que a gente pode lembrar aqui, tem invasão do Capitólio, é tentativa de reverter resultado de votação lá no estado da Geórgia, é caso esses outros processos sejam mais agilizados, é essa narrativa do Donald Trump, ela pode ainda ganhar mais força ou não? Qual que é a sua avaliação? Ele foi, ele foi bem sucedido através dos advogados dele de conseguir adiamento de outros processos que provavelmente só terão retorno em janeiro. Entretanto, a gente bem sabe que a justiça trabalha com prazos prováveis e aí é possível que haja sim aceleração, né? Rode um pouco mais rápido outros processos, até porque existe um burburinho dentro dos Estados Unidos que alguns promotores ficaram reticentes de peticionar ou mesmo de denunciar o Donald Trump por toda essa repercussão política, como eu disse pra vocês, os chefes do Ministério Público tem que passar pelo pleito eleitoral, mas depois já tendo uma condenação, outros promotores podem perder um pouco desse medo, já que não seriam eles os causadores desse primeiro marco histórico, né? De um presidente americano ser condenado na história. Obrigado pelos esclarecimentos, conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com um analista internacional e professor da Faculdade Arnaldo Vladimir Feijó, nos ajudando a entender esta condenação histórica de Donald Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos com uma condenação criminal, assunto professor que Itatiaia vai seguir acompanhando, contamos com a sua presença em momentos futuros para análises e novos apontamentos. Por hoje eu agradeço, desejo ao senhor um bom dia. Bom dia, abraço, bom trabalho. E aí E aí Obrigado.